Reunindo mais de 400 atletas de diversas cidades do Rio de Janeiro e também de São Paulo e Minas Gerais, o Open Serrano de Jiu-Jitsu realizado no Ginásio Pedrão foi um sucesso. O Pedrão também recebeu a última rodada da primeira fase do Carioca de Futsal, nas categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13 do Terezópolis PMT. O esforço do governo municipal é aproximar o público da prática esportiva, promovendo eventos e garantindo espaços com livre acesso para a população. O Open Serrano de Jiu-Jitsu contou com a participação de lutadores de várias categorias e um público que vibrava com as vitórias de amigos, familiares e alunos. O organizador do evento, Roger Takayas, ressaltou Terezópolis como celeiro de campeões. Hoje tivemos 450 inscritos, atletas de Petrópolis, Friburgo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Terezópolis, um celeiro do Jiu-Jitsu e voltando a ter grandes competições na cidade. Praticante da arte marcial há 17 anos, Carlos Manuel falou sobre a expectativa da vitória na competição. Então, a nossa expectativa é a vitória, né? Nós estamos na Academia Globifight, que tem um grande número de atletas que se inscreveu para esse evento. E é um evento muito bom, muito bem administrado e estamos aí para vencer, né? Professor de Jiu-Jitsu, Léo Correia fica orgulhoso em ver que o filho João Pedro herdou o amor pela modalidade esportiva. Orgulho puro. Então, eu sou professor de artes marciais, Jiu-Jitsu, arte suave, tenho a minha academia em Vargem Grande, a equipe Léo Correia, faixa preta terceiro Dan, esse é o meu filho João Pedro Correia, está invicto, vários eventos, várias competições e sempre campeão. A gente veio prestigiar mais um evento aí e vamos ver se ele consegue ser campeão novamente, se consagrar aí mais uma vez nesse evento aí. Eu acho que é minha paixão, gosto muito de treinar Jiu-Jitsu. No futsal, os meninos das equipes sub-9, sub-11 e sub-13 do Teresópolis PMT enfrentaram o Melo Tênis Clube. Com realização da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro, os jovens atletas contam com o apoio do governo municipal. Além de oferecer a prática esportiva de graça, tanto as escolinhas de futsal como os times das categorias de base da Prefeitura têm contribuído para revelar talentos. A gente já tem garotos em outras categorias acima, num projeto que a gente tinha com outras equipes aqui, que tem garotos que jogam no Fluminense, tem garotos que já estão no Americano de Campos, e o nosso objetivo é sempre estar formando, dando oportunidade para eles estarem vivenciando no meio nacional, quem sabe, ou então até aqui no próprio estado, buscando equipes que deem a oportunidade de realizar o sonho deles, que todos aqui, tantos aqui como na escolinha, qualquer criança da idade deles tem o sonho de ser jogador de futebol. E de alguma forma a gente tenta proporcionar isso. Para o ex-jogador de futsal, Guto, as crianças devem ser incentivadas a participar do esporte desde cedo. Além de ser um item essencial à saúde de qualquer ser humano, o esporte ele integra, o esporte ele disciplina, o esporte ele te faz aprender certas regras, eu posso falar isso de cadeira, porque fui atleta profissional, chegou numa hora obviamente que eu escolhi entre o segmento profissional e a minha profissão de fato. E quer dizer, como eu vivi, como eu fui criado assim, eu também quero isso para o meu filho, como a maioria dos pais aqui também tem essa noção do quanto que isso é importante para o crescimento e para o aprendizado deles, para se tornarem pessoas, homens de bem. Para os que não sabem, o Teres Alves é campeão carioca e estadual também de futsal, categoria adulta, categoria juvenil. E aqui sempre foi um berço de grandes jogadores. Tivemos seleção brasileira, uma série de fatores que faz com que valha a pena a gente investir no futsal, principalmente de categoria de base.